E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do AEDX2, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante e lembrando a vocês que vou estar deixando fixado nos comentários a conta clode do canal e o telegram do canal, desde já muito obrigado a todos e agora para mais um teste. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto